Olá! Foi realizada ontem no Cine Vila Rica a 12ª edição do Fórum das Letras. O evento, que é todo gratuito, tem como tema o Brasil e discute política e cultura na atualidade. A repórter Gabriela Taléspa esteve lá e traz mais detalhes. O Fórum das Letras vai movimentar a cidade de Ouro Preto até o dia 15 de novembro. Para a programação, foram convidados diversos escritores, artistas e amantes da literatura em geral. A 12ª edição do Fórum vai homenagear o jornalista e escritor Murilo Rubião e tem como tema o Brasil. Essa noite, a mesa de abertura conta com a presença do escritor Ferrez, um dos maiores nomes da literatura marginal e do cantor e compositor Emicida. Qual a importância de debater sobre a literatura marginal e dar visibilidade para ela e aquelas pessoas que ela fala? A importância é que nem construir as pirâmides e só o faraó ficar com o ibope. A gente está mostrando os construtores, a vida dos construtores, quem construiu de fato, quem viveu ali e por que fizeram. Então, a motivação é a mesma, é mostrar a história, a história do cara que mora na quebrada, a história do cara que não é contada a história dele, que não se vê nas estátuas, que não se vê nos meios de comunicação. É, e para ver a programação completa, é só acessar o site forundasletras.com.br. Outras notícias você confere logo mais, às 7 da noite, no Plano Aberto.